Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de osteoma mandibular. Temos aqui essa tomografia computadorizada e você observe aqui no ramo da mandíbula a formação óssea, bem densa, osso cortical, lobulada, aí aderida ao córtex da mandíbula. Aqui na reconstrução MPR no plano coronal, você vê nitidamente que essa estrutura óssea, lobulada, bem delimitada, bem definida, muito esclerótica, nasce do córtex do ramo da mandíbula e tem a mesma densidade do osso cortical. Aqui na reconstrução 3D, veja aí o osteoma da mandíbula. Observe aí. Osteoma da mandíbula, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.